Ô, Dona, minha Steam tá logada no seu PC, você tá baixando um FIFA ali, cara. Já desloguei, cara, tá louco? Já desloguei, eu faço o arco, meu. Merce, foi! Vai, Coringa, vem! Vem, Laude! Bora. Roxo ou vermelho? Tem um problema. Roxo é novo, cara? Tem um problema, não sei se o roxo funciona, o vermelho tá com calma. O roxo funciona assim, porque já testaram, um astro. Não, ele falou que quando ele foi jogar, eu chamei ele pra ir comer, viado. Não, ele jogou um pouco comigo. Vai abrir a votação no chat, vota com seus pontos, e quem ganha, Team Euro, Team Coringa, quem é da tropa nossa sabe que o Murilo tá treinando todo dia, o Maia tá treinando, eu ando treinando bastante, todo mundo tá treinando, vamos pra cima, mano. Manda o capitão, hein, Alba? Os contratados novos do nosso time, já foi campeão mundial da Pro League, é da Pro League? Ô, Albas, fala... Albas, fala seu histórico pra ele aí, ó, Albas. Tá reconhecendo o teclado aí, Lula. Fui 15 vezes campeão mundial já de Pro Clube, meu mano. Vamos pra cima, mano. 12 vezes sul-americano, porque eu não joguei 3. Pô, não tá funcionando o controle não, cara. 8 do Libertadores, que eu ganhei 5 o Champions. Ô, Dani, que porra é essa subindo aí, Dani? Tá como teclado aí, viado. É quando o cara manda, tipo, meio que uns beats na live dele, aí aparece isso aí na tela. Tá conectado aí, ô, com o controle? Quer dizer, o básico, né? Às vezes... É, o cabinho tem que tá conectado, né? Senão... Tem que reiniciar o jogo. Calma aí, velho. Só vou puxar o meu dedo pra ele me ajudar, mano. Acho que ele apertar X aí, vai. Aperta X. Isso. Controle. Ou reiniciar o jogo. Não, ele clicou com o mouse. Não, clicou com o mouse, tem que fechar o jogo. Se você clicar com o mouse, tem que fechar o jogo. Fecha o jogo, fecha o jogo. Nossa, é bom ganhar esse controle no chão, viado. Que isso, cara. Porra, esse que é o maior controle. Mas, tipo, o controle já desliga, acho que não tem nem bateria, viado. Mas ele tá no Bluetooth ou direto no cabo? Ah, o Gaga, eu não sei, viado. Porra, sabe de nada, porra. Eu não sei mesmo, pitiuro. Eu não sei, porque... Bora, que eu apostei meus pontos todos no Coringa, caralho. Vamos, Coringa! Você colocou o ponto nele, Big? Com certeza. Tudo no Coringa. Nossa, Big. Você vai quebrar a cara hoje, Big. Papo reto. Eu vou dar oinho... Mano, quanto cabo, mano. É pra não ter tristeza, né, meu mano? Se não é ganhar, você tá feliz. Se perder, você ganha o dinheiro. Eu vou com certeza com isso, mano. Chico Bento, hein? Ligando o FIFA. Devemos chocar o mundo hoje. Você vai ter que fechar o jogo, viu, Yuri? Se você apertou... Pra continuar lá no teclado. Calma aí, cara. Bora uma improvisada aqui, gordo? Ah, então marcha pra cima. Bora, bora, Gago. Tentar atravessar a minha gangue. Vai tomar pra lá, lá, tum, tum, tum. Muita informação em cima da mesa. É baralho, é corona, é cigarro. É penta, escovar o cabelo. Meu Deus do céu, mano. Tem outra graça baseada aqui? Eu tenho ideia. Ô, dona, o seu pode tá aqui, dona. Cadê, velho? Deixa eu fechar o jogo aqui. Como que eu faço aqui? Ô, Yuri, vai ser apostado algum bagulho ou não? Mano, ele não me falou nada de apostado, não. Como que eu faço aqui, irmão do FIFA? Cadê? Só conectar o controle e abrir o FIFA. Conecta o controle e ele abre o FIFA, é? Aí a hora que você vai na tela do FIFA, aí você clica no controle. Não, toma, mas tá conectado, velho. Aí agora é só abrir, então. Já era. Ô, Yuri, quando você abrir o jogo... Quando você abrir o jogo, não fica dando alt-tab, porque tá travando a live, mano. Vem pra abrir, meu dog. Tá travando pra caralho a live no FIFA. Tá travando porque eu tô minimizando, né? Uhum. É. Não dá alt-tab quando você abrir o jogo mais, velho. O FIFA é muito... O FIFA é muito... Muito ruim, era o que eu tinha da Samsung aqui, de 35 Hz. Aí, pô, não. Pronto, viado. Vou entrar aqui com o controle ligado. Não vai ter cassino? Vai sim, irmão. Vai sim. Mais tarde vai ter. Eu só vou primeiro humilhar uns caras aqui no FIFA aqui. Vai ser só uma partida, só, meu mano. Mano, quanto que tá os valores das moedas e tem mais na Nenoy ou neles? Tem mais neles. A nossa saúde tá 1.44, viado. Mais ou menos neles. A dele, quer dizer. Pronto. Sinto lhe informar. Mas o Ralf... O Ralf já está no volante. Beleza? 71 milhão de pontos pro Coringa e 31 pro C... Sério, viado? É mesmo. Eu tenho que ter minhas coisas. Marada! Seus bagulhos lá, dono. Ô, dona, você tá com build de ponta no volante, não? Bora, cara. Ué, mas tudo bem. Não, muda, pô. Tudo bem. Mãe, quando você tá morto, né, mãe? Rapidão. Em pré-definições ali, ó. Pré-definições, mano. Vê se tem aí de defesa, pelo amor de Deus. Rapaziada, eu tô on, hein, mano? Bora, tropa. Bora, bora. Não tem, não? Meia esquerda é... O time deles tem pro... Eu também tenho, tropa. Entra aí, Shaq. Vou entrar, meu irmão. É... Clubs, Clubs, Yuri. Clubs, né? Clubs. Tá de boa, Live? Tá travando, Chato? Como que tá, mano? Tá de boa, tá de boa. Rapaziada, exclamação, palpite. Deixa o seu palpite aí, Sérgio. Já tá acabando o tempo. Só tá subindo dinheiro pro lado deles, mano. Vocês gostam mais desse, tropa? Você vai pra live dele, então, mano. Se for pra ficar aqui, não. Pra votar no cara, então vai pra live dele, mano. Tomar no cu, mano. A gente treina faz de tudo, mano. Olha aqui, Gaguinho. Tá vendo? Nossa, peraí. Tchau, droga. Você vai ficar na zaga, viu, Yuri? Vou o caralho. Não é zaga, não. Pode mentir. Chama aí, viado. Murilo, chama pro clã aí também. Aonde eu vou? Você tem que entrar no time... Tropa dos Dog. Deixa eu ver. Eu vou aonde? Eu acho que eu já tô nesse time, então, não? Ah, não. Você tá nos peças aí. Você tá nos peças do mal aí, cara. Vai no primeiro ali, pra eu ver. Vamos sair desse time aqui? Mas por que que trocou de time, viado? Tudo é ver se vocês trocam de time, viado? Eu vou ter que sair, pá. Não, trocou dois, já foi esse aqui entre outros. Vai no MC ali, Vol 2, pra ver como é que tá. Tropa do Dog tá tudo aqui, né? Pega esse aí, viado. Esse aí tá bom. Os peças do mal que porra de time é esse que eu tô então, viado? É, caralho. Especinha, caralho. Foi mal. Como que eu saio desse time aqui, Murilo? É em meu clube, aí tu vai lá onde tá a caixa de entrada. E muda com a analógica pra direita. Calma aí, Yuri. Pra você sair. Caixa de entrada da direita ali. Caixa de entrada? Não, não, não. Volta, volta. Em caixa de entrada, você tem que clicar com a analógica direito pro lado. É. Vou da direita. Full direito. Perfeito, perfeito. Eu pedi transferência e aceita aí, Murilo. Tá, vai ali, ó. Tá. Aí vai de novo. De novo. Aí. Sair do clube. Isso. Ô, Yuri, você nem falou pros caras que não vai ter que... Aí você vai entrar em um clube. Entrar em um clube. Isso. Aí você vai... Clica com R1. R1. Isso. Aí você vai achar um time que vai chamar aí, ó. Propa dos Dog. Vai abaixando aí. Propa dos Dog. Propa dos Dog. Isso. É, boa, boa. Vai esse time de novo, mano. Da cabrinha. Vamos! Vai, reclica. Tem que clicar aí. Pede transferência. Pedir transferência. Sim. Ô, Murilo, eu tenho que mudar o nome do moleque ou não? Beleza, beleza. Ok. Não, não tem. Mano, eu acho que é MD3 e o tio mandar um áudio pra ele aqui. Oi, Yuri. Eu acho que é o apostadinho, Yuri. Muito bem, gente. Mano, joga uma liguinha pra nós ver, né, como é que tá... Mano, o bagulho é apostado, Murilo. É, só que quem não quiser aí não vai, viado. Tô colando, Dog. Tamo pronto. Vamos pra cima. Quanto cê quer perder pra nós nessa brincadeirinha aí, hein? Quer a notícia boa, guys? Porra. Tô treinando lá e só fizeram igual os 90 só. Então tá de boa. Relaxa, cara. Pô, e aí, viado? Me aceitou já, gago? É o grilo. O cumbaya ficou louco. Já aceitei, já. Já aceitei. Ah, porra. Dois cabras, tudo. Bateu, senhor. Cabra tá bom, caralho. Vambora, porra. Eu não. Eu tô fora desse vexame aí. Qual foi, Bigão? Você não é a mesma fita que nós? Sou, tô torcendo pra vocês, caralho. Mal aportei nos caras. Aí não. Aí não pode. Aí não, aí é foda, hein, mano. Porra. Aí não dá. Vamos, caralho. Vai na ataca ali. Ô, Big, troca a categoria da minha live pra Fifi. Consegue, viado? Consigo. Essa é a boa pra nós, meu parceiro. Bora, tropa. Bora, tropa. Beija, baile. Caralho, tá até com um goleiro, viado. Puxa uma aí, puxa uma aí, mano. É uma liga aí. Timo sério, timo sério, pai. Cadê o Matheus, viado? Vamos puxar o meu, então? É, pelo menos pra quem... O goleiro é o apodir do Cuiabá. E o Orenha, cara? Que nunca jogou no Cuiabá, de fato. O Orenha é o Boca 9. O Orenha é o Boca 9. E aí, fala comigo, Fiote. Tá preparado, irmão? Vamos pra cima, irmão. Ainda, caralho. O Fifi não sei, viado. Tá jogando de inter, viado. Acabou a partida deles lá. Acabou a partida deles lá. Vamos aí, pra cima. Tem que treinar um, mano. Tem que treinar um, mano. Essa é meio tempo, pelo menos. Essa é meio tempo, pelo menos. Mano, vamos aquecer meio tempo, viado. A gente não precisa disso, não, cara. Pô, já estamos aquecendo aqui também, irmão. Não tem um técnico no nosso time? O Tio San, é o Tio San. Vamos aquecer meio tempo aqui, já estamos partindo, hein. 10 minutinhos aí, conta aí. Eu o quê? Vai treinando o Mike, vocês precisam. Ô, Tio San. Tio San, eu adoro, Tio San. Passar a fala antes do jogo aí, Tio San. Fala, é meu peru, gado. Você vai tomar no cu. Ô, viado, meu parceiro, o Tio San mandou mensagem que falou que vocês sacaram aí do time. Qual foi, Tio San? É, do time mandando bagulho é você. Esses caras que chegou agora aí, tirou eu. Ô, louco, não acredito que o Gago fez com você, viado. Pô, para de frotar, filha da puta. Tá suada. Sabe o que é? Ó, o Gago levou uma custida, mano. Devolta, é o coelho que filmou aí. Eu vou jogar o Cid, né? Eu acho que quando joga, eu não tirei ninguém. Forgaram esse cara, né, Big? O Cid, eu não me unho, rapaz. É o Cid. Por isso que aí foi o cara do BDJ, tá? Ai, que isso, cara. Deu doideira já. De graça, é isso aí. Vamos, rapaziada. Ô, Murilo, ô, gordo, é que não tô forçando. O relógio por o dia inteiro, Murcio, tem que carregar. Tá mesmo, você tá mesmo, Murilo, você tá mesmo. Eu tô treinando cinco estrelas de finta, você só vai ver lá. Ô, Murilo, você não tem nem desculpinha pra dar, Murilo. É o dia inteiro, irmão. É o dia inteiro, eu tô treinando desde cinco horas da tarde aí, filho. Eu confio em você, Murilo, vambora, mano. Bora, caralho. Você vai ver eu, você vai ver eu. Eu sou de cabelo roxo. Eu sou incrível, ó. Eu sou de cabelo roxo, negão. Você vai ver. Mas eu também tenho... O meu cabelo é igual o seu, Dono, no jogo. Mas eu tenho um bigodinho. Você tem um bigodinho também? Ah, caralho, Murilo. Invejoso. Ah, nós é igual mesmo. Bora, bora. Só um aquecimento aqui, tropa. Um pré-jogo, mano. Um pré-jogo, mano.